MÚSICA Ho, 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 ho! Feliz Natal! MÚSICA Na semana passada eu postei pra vocês um vídeo falando da nova troca que o time do Fluxo ia fazer. Lá eu expliquei que eles estavam de olho no NQZ da Nova Izeta pra substituir o jogador Lux. A informação tinha sido trazida pela Dust2 Brasil, pelo Rockmarks, e realmente tava tudo encaminhado pra isso acontecer. Porém, a Nova Izeta, na busca de um novo jogador pra substituir o NQZ, acabou entrando em contato com a Zero Zero Nation, procurando comprar o Try da equipe. E por conta do interesse da Nova Izeta no Try, a Zero Zero acabou fazendo o maior olê, a maior passada pra trás que a gente já viu no cenário de CS brasileiro, fazendo uma proposta de troca com a Nova Izeta. Enquanto a Nova Izeta ficaria com o Try, a Zero Zero ficaria com o NQZ. A informação veio pra gente no dia 31 de dezembro, no sabadão, pegou geral de surpresa, quando o Rock postou lá na Dust2 o chapéu que a Zero Zero deu no time do Fluxo. A matéria detalha o que eu acabei de explicar pra vocês no início do vídeo. A Nova Izeta procurou o Try da Zero Zero justamente pra substituir o NQZ que tava encaminhado pro Fluxo. A Zero Zero viu nisso uma oportunidade e as duas equipes entraram em um acordo. A matéria ainda conta que a troca foi construída em poucos dias e não é sabido se houve uma compensação financeira, né, não se sabe se alguma das orgs pagou algum valor extra pelos jogadores. Inclusive o negócio já está selado, contrato assinado e tudo mais e os anúncios oficiais devem acontecer já nos próximos dias, provavelmente ainda nessa primeira semana de janeiro. Vale a pena dizer que essa troca tá rolando com a aprovação dos jogadores envolvidos, tanto o Try quanto o NQZ quiseram fazer essa troca, inclusive o NQZ preferiu a Zero Zero Nation ao invés do Fluxo. Essas são as informações que nós temos até o momento, vamos agora esperar o anúncio oficial das duas equipes, né, que como eu falei promete ser nos próximos dias. Eu achei no mínimo curioso a forma como essa negociação desenrolou, sabe, a 9Z tá procurando a Zero Zero por necessidade, porque precisava do Try e com incidido o interesse e tudo mais, acho bem bacana. Eu acho muito positivo a volta do Try pra 9Z, fora de ser a vontade do cara, ele já manifesta isso, não é de hoje, rapaziada. Quando rolou lá o shuffle de Godsent e Zero Zero Nation, a informação que rolou por muito tempo nos bastidores era que o Try não ia ficar na Zero Zero Nation, né, inclusive ele tava projetado já pra voltar pra 9Z. Acabou que rolou algumas alterações lá, ele acabou ficando na Zero Zero e foi uma decisão muito interessante, porque ele brilhou muito depois da fusão de Godsent e Zero Zero, mas ele sempre deixou claro que gostaria de voltar a jogar pra um time argentino. E eu acho que não existe nenhum melhor que a 9Z pra ele, fora que já foi a casa dele no passado, ele vai voltar a jogar com jogadores da língua materna dele, não vai precisar mais adaptar um português com espanhol, aquele portunhol safado. Já o NQZ entrando na Zero Zero é uma promessa, né, a gente vai ter que ver como é que vai desenrolar isso. O NQZ teve uma temporada muito bacana desde que entrou na 9Z, é um jogador que já provou ter uma skill interessante. A gente chegou a ver isso em alto nível, quando ele jogou o Major, jogando muito bem, inclusive. Só resta saber se ele vai encaixar no time da Zero Zero Nation, né, porque não adianta nada você ter um jogador muito bom se ele não casa muito bem no time que ele tá. O safe na FURIA é a prova viva disso. Basta ver como ele performava quando jogava com a PEN e como ele tá performando agora com a FURIA, né. Os estilos de jogos são diferentes e nem sempre o jogador se adapta a isso, o que é uma pena porque eu gosto muito, muito do safe. Vamos ver se isso vai acontecer com o NQZ, eu acredito que não, né, a minha perspectiva é muito mais positiva, eu acho que vai sim ser um casamento muito bacana que vai demorar um tempo pra se adaptar. Por um lado, é ruim trocar jogadores assim com tanta frequência como a Zero Zero Nation faz, porque o time nunca dá tempo ao tempo das coisas se encaixarem e se provarem, né. Porém, eu acho que não estava nos planos da Zero Zero fazer essa troca agora, tá ligado? Afinal de contas, o time tava caminhando relativamente bem, né, tinha tudo pra crescer ainda mais nessa temporada de 2023. Porém, acabou rolando essa coincidência com benefícios em ambas as partes e acabou acontecendo mais uma troca. Vamos apenas rezar pra que seja a última troca, que agora as coisas se encaixem lá dentro do time, que eu tenho certeza que o NQZ vai ajudar bastante os caras. Mas e o fluxo, Gus? Como é que eles vão ficar nessa história inteira? Então, meus amigos, o fluxo teve que voltar ao mercado mais uma vez, buscar outra WP para contratar e o nome que eles escolheram foi o History da Arctic. Quem trouxe a informação pra gente foi mais uma vez a Dust2 Brasil e eles detalham que a negociação entre as equipes já está bem avançada e falta só mais alguns detalhes aí pra rolar a assinatura do contrato. A matéria ainda conta que a transferência vai custar mais de 500 mil reais aos cofres do fluxo, cara, um valor bem salgadinho. O History da Arctic é um jogador que vem aparecendo bastante no cenário brasileiro de CSGO, ele que já é pro player desde os 15 anos de idade, coisa que eu não sabia, eu fiquei sabendo disso no vídeo que o Ash postou hoje, inclusive ficou bem bacana, vamos lá assistir que tá bem da hora. Vem jogando extremamente bem no time da Arctic, ajudando os caras a vencer 4 edições da CBCS em 2022, com certeza vem se tornando um dos pilares aí do time da Arctic, né? Por conta disso, o nome dele tem sido levantado com frequência nos bastidores aí, várias equipes querendo comprar o cara, inclusive a matéria da Dust2 detalhou que nos últimos 6 meses o History foi procurado por pelo menos 6 equipes, inclusive deu alguns nomes, uma delas a Sharks que tentou comprar o AWP no meio do ano passado, 2022, e mais recentemente também foi procurado pelo MIBR, que como eu falei no vídeo passado também tentou pegar o NQZ da Noviseta, só reforçando ainda mais pra gente que é muito provável que o Henrique realmente não vai ficar no time do MIBR, né? Eles vão procurar um novo AWPer. Então, no final das contas, o Fluxo não perdeu tanto assim, né? Já que o History é um jogador interessante, não é do mesmo calibre do NQZ, afinal de contas o NQZ já tem mais experiência internacional, jogou muito bem o Major pela Noviseta e tudo mais, né? Eu acredito que o History vai precisar de um pouco mais de tempo pra se adaptar à equipe e tudo mais, ainda mais agora que o Fluxo tá iniciando o projeto de se mudar pra fora e jogar os campeonatos lá de fora e etc, o History vai precisar de realmente um tempo de adaptação, ou não, quem sabe o cara já chegue destruindo tudo, né? Continuando essa boa fase que ele tá tendo aqui no Brasil, isso só o tempo dirá pra gente. Um ponto que eu levantei no vídeo passado, mas é bom reforçar, me agrada muito ver o Fluxo investindo em um AWP de ofício, coisa que é muito importante no CS atualmente, se você quer ter um time de ponta, você tem que ter um AWP de ponta. No vídeo passado eu vi comentários do pessoal falando que o Fluxo já tem o AWP como AW, sendo assim eles não precisariam de um AWP de ofício no time, porém, pra quem não tá ligado, o AWP não era um AWP até um tempo atrás, ele foi adaptado nessa função, e não que ele seja um AWP ruim nem nada, porém ele não é aquele AWP estrela que os times tier 1 precisam, tá ligado? Não quero desmerecer o AWP, ele é um excelente capitão e joga bem de rifle, porém na AW ele deixa um pouco a desejar, e o History então tá entrando lá pra resolver esse problema. Uma coisa que me levanta aqui uma questão negativamente falando, é o preço que ele foi vendido. Eu sei que o Fluxo tá disposto a pagar valores astronômicos pelos jogadores do seu time, porém, 500 mil reais num jogador que não tem experiência internacional, e que com certeza não tem um salário equivalente ao valor da multa recisória dele, não faz muito sentido pra mim, rapaziada. Eu sempre vou bater nessa tecla, eu entendo que o mercado brasileiro de CS anda bem inflacionado mesmo, o Fluxo mesmo pagou recentemente aí 2 milhões pelo Lucanze, e eu não veria problema nesses valores exorbitantes se os salários dos jogadores fossem condizentes com essas multas, porque não faz sentido você cobrar 2 milhões na multa de um jogador se ele recebe por mês 10, 15 mil reais. Parece até que a Arctic vendeu barato o History pro Fluxo, 500 mil tava até um valor muito abaixo, o que pra mim é uma loucura gigantesca, rapaziada. Quem sabe eu faça um vídeo no futuro aí pra gente poder debater sobre esse assunto, comentem aí embaixo se vocês querem que eu faça aí um vídeo pra gente falar sobre esse mercado da bala extremamente caro. No mais então, vamos aguardar os anúncios oficiais, vamos aguardar pra ver esses jogadores em atividade, as mudanças no cenário estão só começando e é daqui pra frente, meus amigos, o negócio vai ficar cada vez mais louco, mano. Assim que a gente tiver mais novidades, eu venho e faço mais vídeos aqui pra vocês com certeza, já se inscreva no canal pra não perder nada, demorou? E não esqueça que o canal tem o apoio da Nest Store, hein, meus consagrados. Quer comprar a skinzinha? O lugar é lá na Nest Store, o link da loja tá sempre na descrição pra vocês, dá uma olhadinha nas promoções que eles estão fazendo lá, utilize o cupom do Gus na sua comprinha pra ganhar aquele desconto e manda pra gente no Twitter pra participar do sorteio mensal exclusivo dos clientes. Todo mês, pelo menos, uns dois caras ganham com o cupom do Gus, porque o cupom é muito poderoso, mano. Então, não deixe de utilizar o cupom do Gus aí na loja, que tá o link na descrição, demorou? No mais então, é isso aqui pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais, espalhe a palavra, mostre o vídeo para os seus amigos, pra vocês também debaterem sobre o mundo do CS. O compartilhamento é o que mais ajuda aqui no crescimento do canal. E a gente então se vê nos próximos vídeos, rapaziada. É nóis, valeu, falou e fui!